Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio estão abertas até o dia 18 de maio. Entre as novidades deste ano, estão os 30 minutos a mais nas provas de Ciências da Natureza e Matemática. A expectativa do Ministério da Educação é de 7 milhões e 500 mil inscrições para o Enem. Um sonho que nasceu em um momento difícil. Há dois anos, a mãe de Lara foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Foram meses de tratamento no hospital, o que despertou na jovem a vontade de ser médica. Ela ficou no hospital de base, e é um hospital público. E aí eu sempre via pessoas bem humildes e os médicos cuidando muito bem deles, e eu fiquei encantada. Então, meu sonho é fazer medicina, ainda mais trabalhar num hospital público. Para que este sonho se realize, ela chega a estudar até 14 horas por dia. Rotina de estudos que também faz parte da vida de Felipe. Assim como Lara, ele quer reentrar na faculdade de medicina. É um dos cursos mais concorridos e você precisa se esforçar, você concorre em mais alto nível do que a maioria dos outros cursos. Então, você precisa de um tempo, de um esforço um pouco maior. E essa dedicação toda tem motivo. O Enem, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, vão até o dia 18 de maio. E os estudantes já se preparam para garantir uma vaga na universidade. Para se inscrever, é preciso acessar a página do participante na internet. No processo de inscrição, o candidato precisa inserir CPF, data de nascimento, o município onde vai fazer a prova e a opção de língua estrangeira. É preciso preencher também o questionário com informações socioeconômicas e informar a necessidade de atendimento especializado. A taxa é de R$ 82 e deve ser paga até o dia 23 de maio. Nas últimas cinco edições, foi registrado um prejuízo de quase R$ 1 bilhão por causa da ausência nos exames. Por isso, os alunos que pediram isenção do pagamento no ano passado, mas não compareceram às provas, tiveram que justificar a ausência para garantir o benefício novamente. Mais de 3,3 milhões de candidatos foram beneficiados com a gratuidade. Para o Ministério da Educação, essa ação ajuda a diminuir o desperdício de dinheiro. Nós imprimimos prova, contratamos as milhas do correio, contratamos o local de aplicação, os fiscais, a operação reversa, os corretores, enfim. Há todo um empenho para que tudo ocorra bem. Isso é gasto público. O que nós queremos é zelar por esse gasto, mas volto a repetir, não há intenção de fazer economia. O que nós queremos é que o gasto seja justo e devidamente monitorado. Quem pediu a isenção de taxa também precisa fazer a inscrição, mas o processo é simplificado. Para evitar fraude, a segurança também será reforçada. Já estivemos com a direção da Polícia Federal para que eles nos ajudem, contribuem constantemente, sempre com aspectos de melhoria. Desde a descrição, inclusive de equipamentos, por exemplo, para detecção de ponto eletrônico, que vai ser aprimorado. A colocação e qual a descrição do bom equipamento para detectores de metais e assim por diante. Entre outros processos, que vai desde o acompanhamento de transporte logística, da gráfica. A Polícia Federal acompanha todas as etapas com o Ministério, com o INEP. As provas do Enem vão ser nos dias 4 e 11 de novembro. Este ano, os candidatos terão mais tempo para fazer a prova de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Em vez de 4 horas e meia, serão 5 horas. E por falar em educação, termina esta semana o prazo de renovação do primeiro semestre do FIES. Os estudantes que não conseguiram concluir o processo têm até quinta-feira, 10 de maio. Os detalhes estão em cisfiesportal.mec.gov.br. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen sobre a agenda do presidente Michel Temer. Oi, Luana. Olá, Renata. O presidente Michel Temer recebe em instantes o presidente e o presidente eleito da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Às 10h30, o presidente recebe o deputado federal Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. E às 11h da manhã, Temer se encontra com o ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. E em reunião com líderes, o governo definiu uma agenda de medidas prioritárias a serem votadas pelo Congresso Nacional. Nesta semana, de acordo com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, o esforço será para votar na Câmara dos Deputados, a reoneração da folha de pagamento, a criação do cadastro positivo e ainda uma medida provisória que trata de incentivos para o setor de tecnologia. Vamos ouvir. Vai chegar uma hora que as coisas têm que ser definidas, até para que exista uma segurança jurídica e que as decisões a serem tomadas por agentes econômicos tenham efetivamente convicção e certeza das regras estabelecidas. Nós temos uma condição de fazermos um trabalho mais intenso ainda até o mês de junho e precisamos que as coisas avancem porque o Brasil precisa avançar. E em entrevista à rádio CBN, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil venceu a recessão e voltou a crescer em dois anos. Temer apontou ainda a valorização dos salários e a manutenção dos preços como consequências positivas da recuperação econômica. O presidente citou ainda outros indicadores econômicos que mostram como o Brasil avançou nos últimos anos, como a produção de veículos. Vamos ouvir. Se eu quiser dar um dado de hoje para você, é a comparação entre a produção, você falou indústria, produção automotiva, de abril do ano passado para abril deste ano, o aumento foi de 40%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.